Orochimaru foi um dos principais personagens e um dos maiores vilões de Naruto. Sendo provavelmente o Shinobi que mais cometeu crimes no decorrer do anime, hoje em dia ele vive livre, leve e solto no mundo ninja. Porém, no passado, Orochimaru não demonstrava nenhum remorso perante as suas inúmeras vítimas. E é por isso que no vídeo de hoje nós falaremos sobre todos os crimes cometidos por Orochimaru em Naruto. Eu sou o Camus, seja bem-vindo aqui no Radar, já deixa o seu like e bora pra esse vídeo. Alguns fãs de Naruto ainda não sabem das verdadeiras atrocidades cometidas por Orochimaru que acabaram fazendo com que ele fosse expulso de Konoha. Bom, tentando manter uma ordem cronológica nisso, Orochimaru era obcecado por jutsus e buscava incessantemente a imortalidade. Sendo um Shinobi de alta patente em Konoha, ele até mesmo fez parte do seleto grupo da Anbu Raiz, tendo Danzo como um aliado em suas cruéis experiências. A aldeia estava um verdadeiro caos, porque vários ninjas poderosos estavam desaparecendo do nada, e eventualmente todos esses desaparecimentos foram conectados a Orochimaru. Além de usar os corpos desses ninjas em seus experimentos, Orochimaru também sequestrou cerca de 60 bebês da Aldeia da Folha antes de ser pego. Orochimaru sequestrou dezenas e dezenas de crianças para realizar os experimentos com o DNA de Hashirama. Esse processo foi considerado um fracasso. De todas as crianças, apenas uma saiu viva, que foi o Yamato. Ou seja, as outras várias crianças inocentes acabaram morrendo como cobaias nesse processo. Outro crime que Orochimaru está associado junto a Danzo é no roubo de diversos Sharingans das vítimas do massacre do Clão Tia. Pois foi Orochimaru que implantou os olhos e também o DNA de Hashirama no braço direito de Danzo, em troca de informações sobre jutsus secretos da vila. No início de Naruto Clássico, existia uma aldeia muito reclusa e desconhecida chamada Aldeia do Sol, que na verdade havia sido fundada por Orochimaru. Além de ter que agir como chefe dessa vila por alguns anos, Orochimaru também convenceu inúmeros ninjas a lhe ajudar em seus planos, como por exemplo a Anko, o Kabuto, o Kimimaro e o Quarteto do Som. Porém, à frente dessa vila, ele pintou e bordou com a população, executando diversos tipos de experimentos, sequestros e torturas nos habitantes dessa vila. Nesse período, ele também fez testes com a sua poderosa marca da maldição, sendo um selo que aumenta drasticamente os poderes do usuário, imitando o modo sábio, usando o chakra sem jutsu. E como vocês já sabem, o vilão colocou essa marca da maldição em diversos habitantes da vila, e também ele colocou essa marca no Sasuke Uchiha, como uma amostra de seu poder. Orochimaru tinha medo de morrer, e por esses motivos, ele fez de tudo para se tornar imortal, até mesmo aprendendo uma técnica proibida que transfere sua mente para outro corpo, pois assim, ele conseguiria preservar a si mesmo, podendo trocar de hospedeiro ao longo dos anos, num processo semelhante ao que uma cobra faz trocando de pele. Conseguiu dominar até esse jutsu proibido? Você não é mais humano, você é um demônio! Durante o arco dos exames Chunin, foi o período onde Orochimaru mais cometeu atrocidades. Tendo invadido Konoha disfarçado como um ninja da Vila do Som, e colocado a marca da maldição em Sasuke, Orochimaru tramaria a sua segunda invasão à vila. Para isso, ele propôs ao quarto kazekage da Vila Oculta da Areia, em unir forças para invadir Konoha, levando Gara e Shukaku. Porém, logo no primeiro encontro com o kazekage, Orochimaru junto a Kabuto e Kimimaru, armaram uma emboscada e executaram o líder da Vila da Areia. Após essa traição, Orochimaru se disfarçou como kazekage, e partiu rumo à Vila da Folha. E de resto, vocês já sabem né? O Senin invadiu e atacou brutalmente Konoha, fazendo várias vítimas e até mesmo trazendo de volta ao campo de batalhas os dois primeiros Hokages, Hashirama e Tobirama, através de mais dois outros crimes, que seria a profanação de cadáveres e o temido jutsu proibido do Edo Tensei. Orochimaru iniciou uma dura batalha contra o seu antigo mestre e Hokage da Vila da Folha, o Hiruzen, que já estava com uma idade bem avançada, mas até que lutou bem, sendo capaz de selar os dois Hokages e também os braços de Orochimaru. Porém, sua vida foi levada em troca disso, e Orochimaru conseguiu fugir impune, tendo mais um crime em sua conta, a morte do terceiro Hokage. Após esse ataque, Orochimaru ficou muito ferido e debilitado, tendo como esperança, Sasuke e Uchiha ofereceram seu corpo a ele, dando assim início ao arco de resgate ao Sasuke. Durante esse arco, conhecemos um pouco mais das atrocidades do Senin e suas cobaias, como por exemplo, o Quarteto do Som, que possuía a marca da maldição, e principalmente, Kimimaru. Bom, Kimimaru jogou a sua vida fora, e teve a sua saúde totalmente destruída, ao se permitir ser cobaia de Orochimaru. Ele enxergou isso como a única missão de sua vida, mas na verdade, Orochimaru não dava a mínima para ele. O Senin só estava interessado em suas habilidades únicas, então, Kimimaru acabou se sacrificando por Orochimaru, e nunca teve o reconhecimento do vilão. Eu verei a verdade deste mundo. O senhor Orochimaru me mostrará! Bom, a onda de crimes de Orochimaru só foi parar, depois que Sasuke, após treinar e ganhar muito conhecimento com o Senin, simplesmente se rebelou, e deixou de seguir o seu mestre, derrotando Orochimaru, que ainda estava muito debilitado, desde sua luta contra Hiruzen. Mas Orochimaru é tão poderoso, que aparentemente, ele consegue morar nas pessoas que ele coloca a marca da maldição. Isso foi mostrado quando Itachi extraiu o Senin do corpo do Sasuke com a sua espada de Totsuka, e também quando Sasuke extraiu Orochimaru do corpo da Anko durante a Quarta Guerra Ninja. E hoje, o Senin lendário do mal não é mais tão do mal assim. Vivendo livre, próximo a Konoha, Orochimaru teve boa parte de seus crimes esquecidos, provavelmente pelo fato de que ele foi muito importante para a vitória da Aliança Shinobi durante a Quarta Grande Guerra Ninja. Outro fato interessante é que eu não sei se criar os seus filhos em laboratório no universo de Naruto é crime, mas Orochimaru criou Loggi e Mitsuki a partir do mesmo embrião, sendo uma espécie de clone do seu próprio DNA. E como menção honrosa, eu acabei de lembrar que Orochimaru responde por mais um crime, que é fazer parte de uma organização terrorista, a Akatsuki. E como bônus, eu trago a vocês uma curiosidade retirada lá da nossa página, sendo um post que eu fiz recentemente que diz, como vocês podem ver, que Orochimaru é um dos poucos ninjas que já esteve no posto de Kage duas vezes, sendo o fundador da Vila Oculta do Som e secretamente como Kazekage na invasão a Konoha. Siga a nossa página lá no Insta para mais curiosidades como essa. Comente aqui algum crime de Orochimaru que faltou eu falar nesse vídeo ou também qual você acha que foi o pior crime cometido pelo Senin lendário. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e ative o sininho de notificações para não perder mais os nossos conteúdos, beleza? Até a próxima e fui! Tchau! Tchau! Tchau!